Equação de segundo grau. O que é uma equação de segundo grau? É uma equação que tem esse jeitão aqui. Um número multiplicado por um x que está elevado ao quadrado mais um número multiplicado por um x que está elevado à primeira mais um número igual a zero. Onde o A tem que ser diferente de zero. Por que tem que ser diferente de zero? Já te explico. Já te explico. Então olha só. 3x ao quadrado mais 2x menos 5. É uma equação de segundo grau. 2 menos 2x ao quadrado menos 5x mais 3. É uma equação de segundo grau. E essa aqui? 0x ao quadrado menos 5x mais 2 igual a zero. É de segundo grau? Não. Por quê? Porque zero vezes x quadrado dá zero. Isso aqui vira uma equação de primeiro grau. Por isso que o A não pode ser zero. Se não vira uma equação de primeiro grau. Zero vezes x quadrado dá zero. Para ser uma equação de segundo grau, o número multiplicado por x quadrado não pode ser zero. Mas, isso aqui pode. 4x ao quadrado menos 4 é igual a zero. Ou isso aqui também pode. 4x ao quadrado menos 3x é igual a zero. O x de maior grau é o 2. E é isso que importa. Por isso, é a equação de segundo grau. Beleza? Detalhe importante. Quem é o A aqui? 3. Quem é o B? 2. Quem é o C? Menos 5. Quem é o A aqui? Menos 2. Quem é o B? Menos 5. Quem é o C? 3. Quem é o A aqui? 4. Porque é ele que multiplica o x quadrado. Quem é o B? Zero. Porque não tem nada multiplicando o x. E quem é o C? Menos 4. Então, essas letrinhas A, B e C, elas têm seus lugares certos. O A é o número que multiplica x quadrado. A gente chama de coeficiente. O B é o número que multiplica x da primeira. E o C é a constante, que não multiplica nada. Ok? Professora, esse C poderia estar do lado direito da igualdade? Poderia. E por que ele está aqui do lado esquerdo? Porque a gente vai entrar no negócio lá do Báscara. E ele já está no jeitão. Ok? Professor, mudou alguma coisa com relação ao resultado final? Não. Resultado final, como toda equação, se eu estou querendo descobrir o valor de x, tem que ficar lá. X do meu lado esquerdo. Acabou. Eu ia falar, acabou a pilha. Acabou a carga. Agora, x do meu lado esquerdo, igual a algum valor que está do meu lado direito. Acabou. Continua sendo a mesma coisa. Não mudou. E não vai mudar nunca. Bora lá, então. Vamos apagar aqui. Deixar só aquele pedacinho. Olha só. Para resolver uma equação de segundo grau, eu tenho que isolar o meu x, certo? Deixa eu pegar aqui a lista de equação de segundo grau. Exponencial. Cadê? Cadê? Equação de segundo grau incompleta. Beleza. Aqui. Vamos pegar aqui. 4x ao quadrado menos 8x menos 32 igual a zero. Essa é uma equação de segundo grau? É. Por quê? Porque o x de maior grau é 2. Ok? Beleza. Como que eu resolvo essa equação? Ué. Vamos isolar o x. Passa tudo para o outro lado. E fica x do meu lado esquerdo. O problema é que se você tentar isolar esse x, você não vai conseguir. Você vai sofrer pra caramba, cara. Mas tem um cara chamado Bhaskara. Que conseguiu. E aí sabe o que ele fez? Ele falou assim, ó. Eu vou fazer, eu vou isolar esse x numa equação de segundo grau, onde não vai ter número. Só vai ter letra. E aí quando ele isolou, ele descobriu o seguinte, ó. Olha. O resultado daquilo vai ser assim. x vai ser igual, menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre duas vezes o valor do a. E esse delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Cara, entenda o seguinte, esse camarada chamado Bhaskara, ele ralou pra caramba pra isolar o x. Porque se você tentar aqui, você não vai conseguir. Você tem que fazer um monte de trânsito. Produto notável, fatoração, passar coisa pra lá, passar coisa pra cá pra conseguir isolar. Você não vai conseguir. Porque tem x quadrado aqui e x aqui. Você não vai conseguir. A não ser que você já viu a prova do Bhaskara. Aí você consegue. Então Bhaskara fez tudo isso. E fez com letra. E aí você entende por que tem que usar letra nas coisas. Porque agora, essa fórmula aqui não resolveu uma equação. Ela resolve todas. É só eu saber quanto vale cada letrinha. Quanto vale o A aqui? A vale 4. Quanto vale o B? B vale menos 8. Quanto vale o C? C vale menos 32. Agora eu uso aquela fórmula. Quem é delta? Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. B ao quadrado? Menos 8 ao quadrado. Menos 4 vezes A. Quem é A? 4. Quem é C? Menos 32. Então delta é igual. Menos 8 ao quadrado? 8 vezes 8, 64. Positivo. 4 vezes 4 vezes 32. 32 vezes 4, 32, 64, 128. Japonês, multiplica 128 por 4 pra mim. Negativo com positivo, sinais diferentes, negativo. Negativo com negativo, positivo. 512. 512. Soma com 64 pra mim, japonês. 576. 576. Daqui a pouco eu vou te explicar porque a gente não precisava fazer nada desse... Não precisaria de ficar enchendo o saco de japonês. Não precisaria. Tá? Mas, fazer o quê, né? Vou usar isso como exemplo. Continuo. Esse aqui é o valor do quê? Do delta. Delta deu 576. E eu vou ter que tirar essa raiz quadrada de delta. Daqui a pouco você passa pra mim. O x é igual a menos b, menos, b vale menos 8? Menos 8, menos menos 8. Mais ou menos, aqui é mais ou menos, desculpa. Mais ou menos raiz de delta. Raiz de 576. Sobre 2 vezes a. Quanto vale o a? 4. O senhor não entende, tô perdido. Cara, Báscara descobriu essa fórmula. O que a gente tem que fazer? Substituir as letrinhas da fórmula. Só que, pegaram uma parte da fórmula e chamaram de delta. Porque o delta, ele dá algumas coisas, informações importantes pra nós. Que não cabe dizer agora. Não cabe. Lá nas funções a gente fala. Tá bom? Não cabe dizer agora. Ele dá umas informações, por isso deram uma letrinha específica pra ele. Então, delta quem que é? B ao quadrado menos 4ac. Calculei o delta aqui, ó. B ao quadrado menos 4ac deu 576. E o resultado de x é menos b. Então, menos, menos 8. Mais ou menos raiz do delta, que é 576, sobre 2 vezes a. 2 vezes, o a vale 4, 2 vezes 4. Então, x é igual. Menos, menos 8 dá 8 positivo. Mais ou menos raiz de 576, dá pra quantidade. 24. Sobre 2 vezes 4, 8. Daqui saem dois resultados. Um positivo, que vai ser 8 mais 24, sobre 8. E o outro com sinal de negativo. 8 menos 24, sobre 8. 8 mais 24, 32. Sobre 8, 8, 16, 24, 32. Dá 4. E aqui, 8 menos 24, dá menos 16. Dividido por 8. Olha o japonês fazendo as contas pra ver se eu tô fazendo certo. Menos 2. Acertei, miserável! 4 e menos 2. Vamos ver se tá certo? Esse exercício é o primeiro exercício da lista. Tá certo. E aí, você vai falar, professor, esse sistema EDC não era pra ser mais fácil? Ah! Mas você vai entender o porquê, cara. Você vai entender. Quer ver? Isso aqui tá na lista 3, né? Vai entender! Você vai entender o porquê tá assim. Vou pegar aqui as respostas. Opa! Vamos ver. Vai que eu errei, né? Vai que eu errei. Aqui. Opa! Tô aqui com a lista. Japonês. Será? 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 Exercício 1. Menos 2 e 4. Parabéns. Por que que você tem que entender as coisas? Olha bem pra essa resposta. 4 e menos 2. Tá? Olha bem pra esses números gigantes. 32. Olha só o que eu vou fazer pra facilitar a minha vida e não precisar de um japonês na minha prova. Olha isso aqui, ó. Vou apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui. Olha só, hein? Vou apagar essas continhas aqui. Professor, não apaga! Relaxa! O que que vai fazer? E vou apagar aqui. Só vou deixar a resposta, ó. Como não precisar de um japonês na tua prova? Eu olho pra essa questão e aí, se você for aluno da HELP, você vai ver que eu falo isso logo lá no começo, na aula de equações de segundo grau. Na verdade, eu falo desde a de primeiro grau. Mas eu pratico logo no primeiro exercício resolvido. Cara, todo mundo nesta equação é múltiplo de 4. Eu vou dividir todo mundo por 4. Professor, mas eu posso dividir 0 por 4? Posso. 4x quadrado dividido por 4? x quadrado. Menos 8x dividido por 4? Menos 2x. Menos 32 dividido por 4? Vai dar 8. Menos 8. 8, 16, 24. E 0 dividido por 4? 0. Hum. Eu posso fazer qualquer coisa na matemática. Só não posso inventar. Eu dividi meu lado esquerdo e meu lado direito por 4 e continua sendo igual. Você aposta quanto comigo que eu vou chegar naquela resposta? Quer apostar 100zão? Bora? Será que eu vou chegar na resposta 4 e menos 2? E sem o japonês, hein? Quer ver? Eu não vou falar nada. Japonês não pode falar nada agora. Será que eu sei fazer essa conta? Vamos ver? Quanto vale o meu A? Se não tem nada multiplicando x quadrado é porque é 1. Aqui tem 1 escondido. Quanto vale o meu B? Menos 2. Quanto vale o meu C? Menos 8. Então, x é igual... Ou delta, porque eu calculei primeiro delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta vai ser igual... B é menos 2 ao quadrado. Menos 4 vezes A. A vale 1. C vale menos 8. Então, delta vai ser menos 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4 positivo. 4 vezes 1, 4. Vezes 8. 8, 16, 24, 32. Sinais diferentes. Negativo. Negativo com outro negativo. Sinais iguais, positivo. Então, deu 4 mais 32. 4 mais 32, 36. Não estou precisando de japonês. Então, quer dizer que o meu x... Qual é a fórmula mesmo? Vou escrever aqui tudo de novo. Qual é a fórmula? A fórmula é a seguinte. x é igual... Menos B, mais ou menos, raiz de delta, sobre 2A. Então, quer dizer que x é igual... Menos... O B vale menos 2. Menos, menos 2. Mais ou menos, raiz de delta. Delta vale 36. Sobre 2 vezes A. A vale 1. Então, quer dizer que o x é igual... Menos, menos 2. 2 positivo. Mais ou menos, raiz de 36. 6. 2 vezes 1, 2. Daqui saem dois resultados. 1, somando 2 mais 6 sobre 2. Outro, subtraindo 2 menos 6 sobre 2. 2 mais 6, 8. Sobre 2, 4. 2 menos 6, menos 4. Sobre 2, menos 2. Uma salva de palmas pra você. Show, japonês! Show! Não preciso de você na minha prova mais. É só eu saber que numa equação eu posso fazer tudo. Desde que eu faça do lado esquerdo e do lado direito. Às vezes essa equação tá com um número enorme, cara. É só você dividir tudo pelo... E aí, ó. E aquela hora deu raiz de 576. Ah, professor, o meu colega sabe quanto que é a raiz de 576. Eu não quero saber quanto que é a raiz de 576. Eu tenho o menor desejo de saber isso. Eu quero saber que eu posso aplicar isso aqui, ó. Já começa tudo mais fácil, ó. Tudo mais fácil. Sofrer pra quê? Fez sentido aí, entendeu ou não? Vamos, Kiva! Tchau! 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 Tchau.